E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui um novo Cléomod, um novo poder de voar como o Kriptoniano, bem no estilo da Super Gui e do Superman. É uma versão diferente daquela versão que eu postei lá de poder de voar como o Dragon Ball Z, poder de voar como o Saiyajin. Então se vocês tiverem aquele, vocês podem desativar aquele do Mod Loader ou desinstalar e testar essa versão também pelo Mod Loader. Então vamos lá rapidamente, para você ativar, você digite no teclado a palavra VOO, porque você precisa ativá-lo. Só ativar uma vez já era, aí você pode voar sossegado. Ativou aí, apertando a palavra VOO, digitando aí no teclado a palavra VOO, você já pode voar. É os mesmos comandos de sempre para poder voar. Então, SHIFT mais a tecla C. Ou você pode segurar a tecla C, que eu acho mais bacana. Segura C e aperta SHIFT. Depois você aperta SHIFT de novo, ela vai ficar parada no AU. Aí vai fazer essa nova animação, né, para ficar estilo a Supergirl mesmo, quando ela fica parada no AU, ou Superman também. Para poder voar, aperta SPACE, dá um toquezinho no SPACE e ela já voa bem no estilo que ela voa no seriado lá da Supergirl, tá? Se você quiser que ela vá mais rápido, é só segurar SPACE. Ela vai ao máximo de velocidade possível. SHIFT, desacelera, ó. Aí ela já fica na pose dela parada, ó. Você pode dar só uns toquinhos, só para aí ela vai apenas ficar planando, ó. Ou uns toquinhos no SHIFT. Ela também vai ficar planando em direção aonde você estiver indo, aí, ó. Para sair, né, só apertar F. Facilmente, aí, ó. Aí ela desativa. Tá? Bem legal, bem facilmente. Você pode utilizar qualquer skin, né? Tem uma outra versão aqui. Que a animação, eu, quando eu editei aqui, eu adaptei pelo menos a animação para poder ficar funcional para todos os skins, ó. Essa animação aqui, ó, de ficar parada no AU. Tanto para a skin do Superman, ou do CJ, ou qualquer outro skin que você queira utilizar. Essa animação dessa pose aqui, para ficar perfeito. Para não ficar com os pés e as mãos esticados, sabe? Aqui a animação de voo, com as mãos fechadinhas. Dá superpio também, ó. Vai ficar bem legal, tá vendo? Você controla para um lado e para o outro com a tecla W, S, A e D. Ó, é toda funcional, bacana, né? O pessoal pediu aí uma versão, então eu já estou compartilhando aí, ó. E olha só, ela fica perfeitinha, ó, o skin, ó. Essa animação, então, eu editei para ficar compatível com todos os modelos de skins, tá? Tem a versão do Kalel, ó. Tá vendo? Não estica ele, nem nada. Ele fica em pé. Estica. E os outros supermans também, ó. Olha aí, ó. Ele fica perfeito também. O! Tá? O áudio também está tipo funcionalzinho aqui, que eu já editei no áudio. Vocês já devem ter percebido aí. Quando você dá um impulso do chão, vai ficar bacana, né? Bem mais parecido. Ele voando, como se estivesse cortando o vento, o áudio. Quando você para no ar, o áudio diminui, ó. Só para você poder fazer seus objetivos que você quiser aí, né? Pode controlar ele aqui, a posição, a câmera, ó. Pode movimentar a câmera, todo funcional. É a mesma coisa do Dragon Ball Z lá. Muito legal, hein? E não só com os skins aqui, ó. Qualquer skin de Superman, você pode estar utilizando. Eu vou parar ele no áudio, todo funcional. Olha aí. E essa outra versão também, ó. Eu recomendo que quando você for voar, você segure a tecla C. Fique parado, não esteja correndo, tá? Fique parado com essa animação, ó. Em casa dessa versão de animação aqui, para funcionar em qualquer skin, ó. Quando ele estiver parado. É a única forma que eu encontrei para poder funcionar com qualquer personagem. Tá? Porque se você estiver correndo e for querer voar, olha aí. Ele até vai voar, ó. Mas seis. Ele pode ficar mexendo na animação quando ficar parado, ó. Ficar dançando. Né? Para o pescoço para um lado e para o outro, ó. Ele se empolga aí. O Superman acaba se empolgando e fica dançando. Só porque você voou enquanto estava correndo. Mas quando você está parado, ó. Você pode voar. Segurar a space de voo, ó. Pode parar no ar. Que animação, ó. Você viu que não fica bugado o corpo dele, tá? Não. Volta tudo ao normal, olha. Só quando ele está voando mesmo. Mas quando está parado, ele fica normal. Super legal aí. Diminui a velocidade aí. Já era. E com o CJ também, é claro, né? Com todos os bichos aí que você quiser. Aí, ó. Os skins. Olha só. Esse aqui está da hora. As mãos. E quando ele está parado, ele fica dançando. Descer aqui, ó. Diminuir a velocidade. Ele só vai ficar parado no ar, ó. Olha só ele parado no ar. Com uma animação do corpo dele ficar perfeita ainda. Está vendo? Não buga nem nada, tá? E é isso aí, galera. E é isso aí, galera. Beleza? O CJ também, ó. Animação toda perfeitinha. E aí é só ir embora. Dá para você zoar bastante aí, beleza? Então, galera. Então, fui. E aí E aí E aí E aí